Ah, docinho! Ele é muito grande. Será que ele vai me devorar? Não, eu não tenho escolha. Eu tenho que pedir ajuda. Não me machuca. Boneca estranha. Alguém deve ter perdido. Espera. Mas que merda é essa? Você vai me ajudar ou o quê? Acho que despistei ela. Ah, eu não quero ficar em casa. Aquela boneca de novo? Tenho que ajudar. Ela me pediu. Ah, o que eu tô fazendo? Ei. Eu vou te ajudar. Eba! Que tipo de criatura é você? Eu sou uma doce pop. Que em breve vão ser ajudantes dos humanos. Mas eu acabei caindo do meu mundo e vim parar aqui. E você tem nome? Todos me chamam de docinho. Sou uma das doce pops que tem várias personalidades. Eu vou mostrar. Você tem, sabe, um lado perigoso? E aí, espera. Onde você tá indo? Ah, meu quarto não! Quem será que tá lá com o Léo? Não mexe nas minhas coisas. Já vai! Ai! Sua peste! Luisa? O que tá fazendo aqui? Você não tava gritando que nem um louco aqui? O que tá acontecendo? Ah, nada não. É que um cachorro entrou aqui e começou a destruir as coisas. Da onde surgiu esse cachorro? Ah, se era só isso, eu tô indo. Você é incrível! No dia seguinte... Eu tô com fome. Meu Deus, hoje eu tenho aula. Eu devo estar atrasado. Entra dentro da minha mochila. Tem comida pra você ali. Não dá nem oi mais. Elas me deixaram falando sozinha. No recreio. Eu já volto. Eu vou só pegar meu lanche. Será que aqui ele é uniforme? Vou tentar fazer um pra mim. Consegui! Uau! Eu fiquei grande. Vou encontrar o... Nem sei o nome dele. Oi, Léo. Quem é ela? Eu queria... Ai, ferrou. A Beatriz vai surtar. Vem cá. Quem você pensa que é pra roubar o meu namorado, ó? Primeiro, não tem seu nome pra dizer que é seu. E segundo, ele nunca aceitaria uma interesseira e metida como você. Você me paga, Gans. Olha a minha cara de medo de você. Como você ficou grande? Segredinho. Mas... Você continua alto. É a primeira vez que eu vejo o Léo corado. Ele quer beijar ela. Beija, 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 beija. Aí já é demais. O que deu nela? Eu não posso me apaixonar. Muito menos por um humano. Será que eles sentem a minha falta? Tem que ter alguma coisa que faça ela voltar. Ela é tudo pra mim. Por favor, faça ela voltar. Farei o possível. No final da aula... O que ela tá fazendo? Quero ver ele não se apaixonar por mim agora. Só falta dar pra ele. Ai, tomara que ele aceite. Essa louca quer dar uma poção do amor pra ele. Eu tenho que avisá-lo. Ai, eu peguei um suco pra você, ó. É o seu preferido. Tarde demais. O que tá acontecendo? Eu nunca tinha reparado. Você é muito linda. Eu vou matar ele. Ele nunca gostou da Beatriz. Por que logo agora que vocês formavam um casal muito fofo e lhe tacou a Beatriz? Ela deu uma poção do amor pra ele. O olho dele tá rosa. Mas eu tô bem. Por tradição de família, eu não posso me apaixonar antes dos 18. Tadinha. Vou tentar fazer outra coisa pra ela esquecer um pouco esse Léo. Que tal a gente fazer uma festa do pijama? Pode ser na minha casa. Claro. A gente vai se divertir muito. Vamos? Eu não vejo a hora. Lar, doce lar. Eu vou tirar a roupa da escola e já volto. Fica à vontade. Essa casa é enorme. Voltei. O que vamos fazer agora? Brigadeiro. Ótima ideia. Um bom tempo depois. Já escureceu. Já podemos colocar nossos pijamas. Você trouxe seu pijama, né? Sim, eu trouxe sim. Onde eu posso me trocar? O banheiro é ali atrás. Você tá muito fofa. Valeu. É filme de quê? É de aventura e magia. Meu preferido. Vai começar. Ficamos um bom tempo vendo filmes. De terror. Comédia. E românticos. Não fica assim. A gente vai dar um jeito de trazer ele de volta. Assistimos mais alguns filmes e pegamos no sono. No dia seguinte, na escola. Qual é o seu problema? O que aconteceu? Deu pra ver que deu certo. Na hora de ir pra casa. Tchau pra vocês. De noite. Precisamos ir. Pedro. Precisamos ir imediatamente. Eu não posso. Como assim você não pode? Eu tenho amigos aqui. Eu não posso ir embora assim do nada. E nossa amizade não é importante pra você? É claro que é. Todos os dias eu fiquei pedindo você de volta. E quando eu consigo, você diz que nossa amizade não importa? Eu nunca falei que nossa amizade não importava. Mas como sempre, você é muito dramático. Que vergonha. Eu tô de pijama. Uau. Ela melhorou muito seus poderes vivendo no mundo dos humanos. Um tempo depois... Mesmo sumindo, ela chama a atenção. Ela foi feita pra ficar no mundo dos humanos. Um ano depois... Fico feliz que tudo deu certo no final. Cadê Beatriz? Ela ficou pobre. Teve que trabalhar como faxineira para uma família rica. Para um ano depois do ». AAh! AFF benchmark. A'áááááá? AFFRS tidak haripada. E aí AFFRAÇÃO. A manufacturers.